E aí pessoal, beleza? Bora começar mais um vídeo Hoje com esse 24-250 da Gauchinho Transportes E esse aqui ó, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o caminhão Ó, se liga no talento aí ó, tudo cromado, tudo polido As rodonas polidas Tá colocando o kit de suspensão a ar O pessoal começou a mexer já no caminhão E um detalhe hein, vocês viram Ó Bem cuidado o caminhão né Ó o motor aqui quem que é ó Fabiana, tá aqui esperando ó No talento aqui o 24-250 Colocando agora o kit de suspensão a ar A equipe tá montando aqui ainda Mas daqui a pouco A gente já mostra aí, funcionando a suspensão a ar Nesse 24-250 de menino Ó Hoje com a camiseta aqui do GCA Grupo Conexão Americana Agradecer aí o Maicon, o Panda aí Pelo carinho ter trazido a camiseta pra gente Trouxe pra mim, trouxe uma pra Carol Trouxe uma pro Cândido Neto do programa Super Truque Valeu aí pessoal do GCA 24-250 pessoal mexendo Tá o 112 aqui Projeto especial A gente vai começar a mexer nele agora na parte da tarde também Colocar mais alguns acessórios E aqui o Atron Chegou os escapamentos Na parte da tarde o pessoal vai começar também Fazer a instalação do escape Vai pôr o tanque do outro lado Teve que fazer uma modificaçãozinha aqui na plataforma de inox Mas na segunda-feira já tá de volta E a gente tá vendo mais algumas coisas aqui pra fazer esse caminhão Tirou a tampa aqui ó Pra fazer o polimento Aqui vai pôr o tanque pra poder começar a mexer no escape Depois ainda falta colocar aqui ó As tampas cromadas Mas já tá tomando forma o projeto Mas o projeto de hoje aqui ó É a suspensão Desse 24-250 O pessoal basculou a cabine aqui Pra poder passar mangueiramento Passar afiação ó Mangueiramento passando junto Com o mangueiramento original Do outro lado Teve que afastar um pouco O escapamento pra não ficar perto da bolsa Então tá fazendo primeiro essa parte aqui Afastando o escape pra não pegar na bolsa Depois mais tarde a gente já mostra aí Funcionando pra vocês, beleza? Tem um lado aqui que já tá instalado Kit no lugar Tá fazendo o outro lado Aqui a parte interna A instalação aqui Já tá praticamente pronta Manômetro no lugar Acaba metendo o manômetro aqui ó Casa certinho aqui na coluna Manômetro já instalado Toda afiação Solenoide, esmangueiramento Só faltando agora colocar a bolsa pro lugar aqui Pra finalizar o 24-250 E a equipe aqui não para Mexendo aqui no 112 Tá trocando agora os parafusos aqui Pelo parafuso de inox O pessoal às vezes vê o caminhão pronto Pensa que é fácil Mas são muitos detalhes né Pra poder Ficar um caminhão Deixar o caminhão top É bem complicado É bastante detalhinho E é os detalhinhos que fazem toda a diferença Tá vendo aqui ó Ela tá com os parafusos originais Que vieram no caminhão E aqui a gente já tá trocando Já substituindo Colocando os parafusos em inox Essas lanternas aqui Vai trocar também Vai colocar a original Que essa daqui é em LED Só que ela não é a original do caminhão né Não é a original Scania É uma paralela Então você vê ó Não tem tanto tempo que tá com a lanterna aqui Mas já tá tudo quebrado já Já perdeu a cor Tem uma que não tá funcionando também Então a gente vai trocar O filtro a gente mandou pintar Esperando chegar pra montar Pra depois a gente poder encaixar o tanque Já tirou aqui ó Os estribos pra colocar o de inox Tô esperando chegar os parafusos aqui Pra colocar os estribos em inox Aí depois que a gente finalizar toda essa parte A gente já manda colocar as rodas Falta instalar a buzina ainda Colocar pro lugar Só bastante detalhinho aqui ainda Mas aos pouquinhos vai tomando forma Esse projeto aqui do 112 A gente já manda colocar as rodas A gente já manda colocar as rodas A gente já manda colocar as rodas Ó pessoal finalizado aqui o costelo aqui 24 250 da Fabiana Lá do Gauchinha Transportes Suspensão a área aqui ó Funcionando perfeito Vai levar o caminhão pra baixar Vai tirar algumas molas Depois traz de volta aqui Pra gente fazer o vídeo já Dele baixo Mas tá aí ó Constellation Forte de cargo Mercedes sobe bastante com a suspensão a ar Ó E o caminhão fica bem mais confortável pra rodar Aqui você baixa tanto pelo controle Quanto pelo botão Que vai aqui no painel Aqui o manômetro Pra você acompanhar a altura E você regula de acordo com a sua necessidade Então tá aí pessoal Finalizado Espero que tenham gostado Deixa aí seu comentário Você que não é inscrito no canal ainda Não esquece de deixar seu like E o pessoal ainda continua aqui ó Já colocou as ponteirinhas do chassi agora Já tá mudando de cara já o 112 Só alguns detalhinhos Você vê que o caminhão já fica totalmente diferente Então acompanha essa transformação Semana que vem já tem bastante coisa montada já do 12 O Atron também O 24-250 Tá finalizado Já tá indo embora E a joinha que chegou agora Vai fazer a suspensão a ar aqui na dianteira Suspensão a ar individual Semana que vem a gente já começa a mexer Nesse projeto aqui ó A gente vai ficando por aqui E já sabe pessoal Precisou de acessório pro seu caminhão Precisou de suspensão a ar Já sabe onde você vai levar Já tá indo embora Já tá indo embora Já tá indo embora Tchau, tchau. Tchau.